No universo da literatura infantil, encontrar obras que abordam temas complexos de maneira acessível e sensível é praticamente como descobrir um tesouro. E foi esse o ponto de partida para o lançamento do primeiro livro da fonoaudióloga Tatiana Vanderlei. Ele se chama Tatinha, João Blue e Amanda Pink, em O Mundo do Autismo. O amparo no colo da mãe parece ser um estímulo para Arthur ler sozinho as primeiras páginas do livro. Olá! O garotinho aprendeu a ler no ano passado, aos seis anos. Mas a luta para o desenvolvimento dele é constante. Ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Marcela, a mãe, também tem outros dois filhos com o mesmo diagnóstico. Hoje, ela consegue entender o transtorno, mas antes, a tarefa não era fácil. Principalmente as escolas com o primeiro filho, porque faz 11 anos que ele foi diagnosticado. E há 11 anos era bem mais diferente do que é hoje. Então, o menino aparentemente normal na escola. Eu ia para a escola todos os dias, era aquela mãe que sentava, que procurava saber como tinha sido o dia dele e tudo. Sendo que depois que eu cheguei com o diagnóstico, aí imediatamente me pediram uma pessoa para tomar conta dele dentro da escola. Então, assim, foi horrível, horrível. Eu não tinha ninguém, nessa época eu morava em Teresina, eu não tinha ninguém para tomar conta dele. Coloquei uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, foi quem me ajudou. E pronto, mudei de escola, mas assim, ainda na mesma dificuldade, sabe, de aceitação. O medo de que os filhos não conseguissem desenvolver, deu lugar à esperança para um futuro cheio de oportunidades. Por isso, ela faz questão de estimulá-los com livros que desenvolvam a conscientização e a quebra do preconceito. A escola achava os professores que ele não ia conseguir sair do primeiro ano alfabetizado. E do nada, da noite para o dia, ele começou a ler. A professora circulando ainda as letras e ele já veio lendo a frase. Foi muito emocionante ele ter terminado o primeiro ano lendo. E eu, assim, sendo ainda melhor que muitas crianças típicas, né, que estudaram durante o ano todo. E ele conseguiu. Inspirada na história de tantas famílias com pessoas com autismo, Tatiana, que é fonoaudióloga, escreveu um livro, que proporciona não só conhecimento sobre o transtorno, mas também visa quebrar o preconceito. Hoje a gente tem um a cada 34 crianças que tem algum nível de suporte dentro do transtorno do espectro do autismo. E aí, ao longo dessa minha caminhada, eu vi como é importante a gente poder ajudar essas famílias, mas não só diretamente numa terapia. E o enredo do livro, ele trata de três personagens, que é Tatinha, João Blue e Amanda Pink. Que foram inspirados nos meus filhos, né, nós somos um trio. E a gente sai desbravando o mundo do universo infantil. Então, o primeiro mundo que a gente desbrava é o mundo do autismo. A gente caminha pelo mundo, encontra uma família de amigos. Nessa família de amigos tem uma criança com o transtorno do espectro do autismo. E aí acontece o enredo entre a criança, que é Bernardo, em homenagem a um paciente meu, e João Blue e Amanda Pink, né, e tentando quebrar os estereótipos que colocam nas crianças com autismo, principalmente de que todas são iguais e não são. O livro tem uma linguagem leve e é todo ilustrado. Em seu enredo envolvente, Tatinha, João Blue e Amanda Pink, em Um Mundo do Autismo, nos lembra da necessidade de abraçar a diversidade em todas as formas, ao aceitarmos e incluirmos crianças atípicas com autismo, enriquecendo não apenas suas vidas, mas também as nossas. Quebrar preconceito, quebrar paradigmas, estereótipos e fazer valer realmente o que todo mundo precisa, que é o respeito uns aos outros para uma sociedade melhor no futuro. Excelente iniciativa, né? Vou deixar aqui o Instagram da Tati, que é a fonoaudióloga, a escritora, que a gente acabou de ver aí na reportagem. É o arrobatati.fono.com.amor Arrobatati.fono.com.amor A gente sabe que esse compartilhamento de informações é muito importante, ainda mais abordando o universo do autismo e voltado, com esse olhar voltado para as crianças, né?